E aí, amiguinhos, como é que vocês estão? Papai Noel chegou o saco, não é vocês? Desceu rasgando pela sua tisra miné? Tiveram uma boa entrada de anos? Que bom, né? Tá todo mundo aí esperando o carnival, né? Legal! E aí, amiguinhos? Menos um ano pra vocês, né? Eu tava lendo uma reportagem do saudoso professor Um dos grandes, se não o maior estudioso de armas leves do Brasil Extremamente reconhecido nos Estados Unidos Vocês não tem noção, tanto que É reconhecido no Brasil O cara é um gênio Eu tenho uma arma Que muita gente acha que é foda Que é a melhor arma do mundo Não, não é Mas ela tá no hall das armas que eu mais amo Mais amo, tipo assim O design dela é lindo Eu acho maravilhoso Os filmes que elas aparecem São filmes marcantes É... Eu lembro de dois Eu lembro daquele filme SWAT De 2000, 2001 Que conta aquele caso do assalto de Los Angeles Eu vou falar disso em breve Aliás, eu acho que eu vou fazer um curso de podcast storytelling Talvez, não sei Minha vida anda corrida Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer Contar histórias Além de falar mal dos outros Mas falar mal dos outros eu já falo aqui no nosso canalzinho E essa arma que tá em outro filme Em outro seriado Que eu acho foda do Spielberg É pouco conhecido Não sei porquê, cara Eu acho um dos seriados mais legais que tem Chama Fallen Skies Do... É... E o coronel Coronel Hall Coronel Paul Ele anda com uma arma dessa E eu acho do caralho Nos Estados Unidos É... Quando trouxeram essa arma pros Estados Unidos Pra atender a 922 Que é uma regra que você tem que se fabricar Partes da arma aqui Eles trouxeram metade da arma Da origem E a outra metade fabricaram aqui Ficou legal Corrigiram uma falha E é dessa falha Que eu quero falar Porque Relembrando O nosso finado amigo Cara Tanta gente A gente perdeu esse caminho É o Kabong É... Ele sempre falava um negócio Muito interessante Não é coisa pra latino Ó, avião passando Eu sempre moro perto de aeroporto, cara Sou sortudo pra caralho E eu adoro aviação E eu gosto desse rito É... Como o finado é o Kabong Falava Certas coisas não é pra latino É... É... E eu entendia o que ele falava A gente conversava algumas vezes E não era uma questão de menosprezar Mas sim de... Não ser incorporada Porque a cultura de desenvolvimento não comporta É... Há anos atrás Um monte de orelha seca Copia É... A linha 500 da SIG Vai do PS50 SIG500 551 552 553 556 E por aí vai Eu acho uma das armas mais icônicas Eu tenho aqui A última feita nos Estados Unidos Eu adoro Não tem todas as... As configurações que eu queria Eu não gosto dessa corrente R15 com buffer Ela não precisa disso Ela podia ser dobrável A SIG é uma... É uma marca que falha com o consumidor É... Vamos lá É... Eu acho que... Linda Isso aqui é conhecido como SIG 556 AR Por características óbvias Não é uma arma barata É uma arma que no último ano dela 2016 Ela custava 1.500 dólares E 1.500 dólares em 2016 Não é a mesma coisa que 1.500 dólares em 2024 É bem mais É... By Dynamics É... Vocês vão lembrar Porque ela não tinha Isso daqui Porque ela era só isso aqui ó Daqui da minha mãozinha pra cima Isso aqui porque eles Optaram pelo padrão Stanag Que é mais comum nos Estados Unidos Em vez de trazer o Magazine proprietário dela Para atender a norma dos Estados Unidos Então tipo O upper receiver Essa arma divide igual a um FAL Igual a um R15 Então você tem a parte superior da arma aqui A parte inferior da arma aqui As peças de gatilho Continuam semelhantes Ao sistema SIG500 Com algumas pequenas notificações Sendo fabricado nos Estados Unidos E o lower receiver Não é chapa estampada É um bloco de alumínio usinado Para atender a especificação americana Isso aqui Tipo o gatilho É do SIG500 Isso daqui Tudo é feito nos Estados Unidos Isso aqui é de R15 Isso aqui é igual Do R15 A alavanca de alívio Do magazine É de R15 Com design Próprio Para SIG Mas o conceito É de R15 Porque usa Stanag É... Cai! Caralho! Toto Míssel piloto For míssel É... O que eu ia falar? Ah, eu ia contar a história Eu vou dando real Na história Esqueci de contar É... Por que que eu vou falar disso hoje? Tem uma arma no Brasil Que foi muito odiada Extremamente odiada E com razão Porque Feriu Muitas pessoas É... Eu entendo a lógica Mas não compreendo É... Foi a FAMAI FAMAI CT30 FAMAI CT40 É... Que foi Feita uma Giant Venture FAMAI era feita Na... Na... No Chile Aí na América do Sul E... Engloba A teoria Que eu vou falar De certas coisas Não são feitas Para latinos Vamos lá Engenharia A história toda Começa com guerra No inverno Ah... Os países Mais belicosos Do mundo Estão no... Hemisfério Norte Próximo A zona Sertentrional Blá, blá, blá Do... Neva É frio E você precisa Guerrear no frio Não tem a trégua De frio Você continua A sua batalhinha No frio É... É... A SIG Como um... É uma empresa suíça Ela tem os conceitos De guerra No frio E por aí vai Então eu vou começar Com uma sequência leve É... Luva Como a gente conhece É a luvinha Vou pegar uma luva de solda Minha aqui Para vocês entenderem Aqui é uma luva de solda Tá gente Então é uma luva de couro Um pouco mais Fio Para soldar contigo E tal Só que na hora Que você vai enfiar O seu dedinho Aqui Você força Nas beiradas Imagina uma luva de frio Esse conceito de luva Para combate Criou o conceito Do gatilho de frio Eles chamam de um Winter Trigger Que é o gatilho de frio É... É... E aí foi evoluindo Para a Primeira Guerra Mundial Na Segunda Guerra Mundial A gente tem um conceito Do K98 Com o Winter Trigger Que o guarda-mata É mais abaulado Eu estou botando fotos De sites de venda Não fotos proprietárias Porque tem um monte de gente Que adora copiar fotinha E eu peço foto Para amiguinhos Que seguem o canal Mas os amiguinhos Em especial Esse maluquinho Ele participa De um outro bunker Por aí E não quis mandar Fotinha para o tio Olha só Uma foto O que custa Você mandar uma fotinha Para o canal do tio Se você não quiser Aparecer Que você está com medo De ser ajudando De o tio Porque o tio é odiado Porque será Porque eu faço Falo Mostro E não peço Nada para ninguém Diferente de alguns outros Armamentistas Mas vamos lá E aí tem um conceito Do K98 O Winter Trigger Está a foto aí Que é para caber o dedo Só que durante o inverno Muito severo Essa luva Que a gente conhece De cinco dedos Ela não atende E eles usam um conceito Que parece a meia Porque seus dedos perto Eles compartilham o calor E aqui você vai perder Você não está totalmente isolado Então você vai perder aqui Então eles tem uma Que parece uma meia Só sai o polegar para fora Que chama meter Meter E aí seus quatro dedos Ficam assim E aí Para o K98 Essa luva Não servia Mas aí O que aconteceu? Na MG42 Eles criaram Um conceito Que você apertava Você montava Em volta do trigger guard Do hand guard E ele funciona Tipo como aquela trava Da 1911 atrás Só que é na frente Você aperta Com a mão Inteira Está a foto aqui Para vocês verem Isso é o inter trigger Da MG42 Sempre foi o problema Combater Na neve Os suíços Criaram O STG 57 Para quem Eu não vou entrar Nessa briga Do calibre De batalha E o calibre De assalto Mas tudo bem O STG 57 É esse fuzil aqui E eles criaram Esse trigger guard Com essa alavanca Na lateral Que você Move ela para baixo E aperta Com a sua meter Cadê minha caçorra Vem cá caçorra Vem cá caçorra Vem cá aparecendo No vídeo Vem caçorra Caçorra do pai Minha caçorra Você está com vergonha De aparecer Ficar no colo Você corta E Eles movem Essa alavanca Para baixo E Você consegue Apertar a squid Com a sua meter A meter é essa luva Que eu vou mostrar A foto aqui para você Está aí já É Só que a SIG Evoluindo E tentando reduzir A quantidade de peças Que você tem No projeto PS50 Que é essa linha SIG 500 Eles criaram Esse gatilho Essa arma é toda Copiada do AK-47 Então essa arma aqui E esse guarda-mato Do gatilho Ele move Para a direita Ele Flipa totalmente Para a direita Como nessa foto Que eu estou passando Para vocês Essa arma Não vende Nos Estados Unidos Existem algumas pré-bans Até tinha um receiver Para vender há pouco tempo Mas estava Sei lá 700 dólares Falei Não vou comprar Só por causa do receiver Deveria ter comprado Porque Esse upper Serve Eu acho que serve E aí Começa a saga Das cagadas De engenharia Quem não tem talento Para fabricar Tem que ter culhão Para copiar Eu sou engenheiro Por isso Não exerci profundamente A profissão Só que Sempre me chamou A atenção Porque meu pai Não era engenheiro Mas era prototipista Só que era um cara Taletosíssimo Que criava Protótipo Criava ferramental Então era um outro Estirpe de profissional Se inspira Mas Copia Ou faz Melhor Entende o projeto Eu falo muito Que uma das falhas Da Mumu Seria talvez Os engenheiros Não serem totalmente Mergulhados No mundo armamentista Talvez se fosse Uma empresa Um pouco mais séria Provavelmente Competição de tiro Entre o pessoal Da montagem O pessoal Da engenharia O pessoal Está mergulhado Nesse mundo Porque É a mesma coisa Que um cara Que projeta carro Não curtir carro Você entendeu? Você tem que estar Amando o que você faz Quando você está Em desenvolvimento Você tem que ser Mais amante ainda Então tipo Não adianta o cara Ser engenheiro de arma Sendo que não é a vibe dele Ele só quer o emprego Só quer o salário Sabe? Você vai ter mais um Zé Ruela Tipo Ou você faz o que se ama Na área de desenvolvimento Ou você faz o que se ama Ou você pula fora É simples A FAMAI Copiou o gatilho Copiou a Linha SIG500 Inteira Na íntegra Modificou o calibre Para 30 carbine Cara A modificação É simples Muito simples E Até que você não saiba Calcular a pressão Você simplesmente Vai testando Mola Até você achar A razão Você entendeu Qualquer Zé Ruela Numa oficininha De bancada Igual a essa minha Converte arma Não é milagre Converter uma AK-47 Para 9 milímetros Em blowback Straight Blowback direto Sabe, cara Não tem nada De especial nisso E Quando a FAMAI Soltou Essa Essa arma No calibre 30 Eles copiaram O gatilho Da SIG500 Na íntegra Alguns Vão alegar Que se eles Alterassem Seria Quebra De contrato Talvez Posso estar errado Posso Mas tipo Se você Adaptar Depois da venda Não caracteriza A mesma coisa Não sei Esse gatilho Que todo mundo Que todo mundo Que era um defeito Não é um defeito Ele é projetado Dessa forma Como está na foto É o gatilho De inverno Ele dobra Para a direita Mesmo Para a esquerda Eu acho que para a direita Ele realmente dobra Porque aí você fica Com o vão livre Para você Apertar o gatilho E aqui eu tenho E aqui eu tenho Outro exemplar Austríaco STG77 Que é uma arma Da mesma época Quer dizer Aqui eu tenho O guarda-mato Continua funcional Aqui Está vendo E tipo Se eu tiver Com uma meter De inverno Eu consigo Cara É uma arma Para mim Que até hoje Eu considero A arma mais Moderna existente Isso aqui E Outra prova De tamanha Sabedoria Do nosso Papa Da engenharia Armamentista O nosso Querido Eugene Stoner Eu vou mostrar Para vocês agora Sabe O Geninho Rocha Ele foi genial Genial Lembra que eu falei Isso é uma linha SIG500 Esse é o 556 AR Trigger guard Dele é de R15 Todos são assim Ele tem um buraquinho Aqui E não tem esse buraquinho Do lado de lá Esse pino aqui Ele é pressionado Por uma mola E aqui é um Pino elástico Você pega O projétil De 556 Pressiona Empurra Você tem o seu Trigger guard De inverno Cara Eu posso Pressionar Isso No R15 Tipo Essa é a SIG500 A SIG A própria SIG Adaptou a arma Para o mercado americano Que eles sabiam Que eles iam tomar Nhaba Nos Estados Unidos Não é Brasil Isso aqui Eles usaram O projeto Do geninho rocha Isso aqui é projeto Do geninho rocha Cara Desde a década De 60 Você entendeu Os caras São geniais O Eugenio 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 Rocha Vamos chamar só de Geninho rocha Agora Era genial Cara A SIG copiou Mas o projeto Vendido pro Chile E Giant Venture Tipo Brasil Não cara E causou acidente Pra caralho Eu cansei de ver A galera Prendendo com Forca gato Aqui Pra ele não virar Achava que era defeito Não cara É gatilho de inverno Claro Você vai alegar comigo Ah Eric Se tivesse em safe Não disparava Tudo bem cara Mas lembra Que quem tá trabalhando Nessa área Infelizmente É concursado E o concursado Nem sempre tá preocupado Com a função Em sim Com os benefícios Sabe Desculpa velho Tem concursado Que tá preocupado Com a função Que ama Ama cara Como em todo ramo Mas 95% Tá preocupado Com o benefício Só isso E Eu vou provar pra vocês Eu tenho outro R15 aqui Vamos pegar um R15 Olha esse R15 aqui É o mesmo Trigger guard Eu não tô mentindo Sabe Você pressiona Eu tô com o gatilho De inverno Projeto é o Ginstoner Cara Tipo Você usa o que você tem Cara Que é o próprio Projeto de 556 Você entendeu Então é uma falha Dessa linha Segui 500 Que eu acho legal Pra caramba Sabe Vou comprar um Em algum momento Claro que eu vou Só que O treinamento Que seria necessário Pra usar essa turma Provavelmente Não foi aplicado E Ao passo que você tem Uma engenharia Cara No caso deles Aqui Eu vou postar foto E vou apontando Mas olha a foto Nessa área aqui Um pingo de solda Resolvia Você não ia mudar O projeto Sabe Pingo de solda Resolvia Claro que ela teve Problema de alimentação Problemas Da marca Que a gente conhece Mas era um projeto Legal Tinha uma função Legal Se tivesse usado 556 Né Tava na mão Já Não é uma arma Fodástica Diferente Do que vocês acham Essa arma Deu defeito Pra caralho Nos Estados Unidos Pra caralho Problema de janela De ejeção Vai cara Vai Era uma arma Extremamente cara Não é preciso Igual o R15 Tipo se uma arma Dessa custava 1500 dólares Na época O R15 custava 500 O R15 era considerado Mais preciso Que essa arma Tem vários testes Da galera Da época Eu não tava Na época Com arma Você entendeu Mas a galera Põe a embancada De teste Atirador de verdade Eu não sou atirador De verdade Eu mal atiro Né Essa arma Era inferior A um R15 Então tipo A galera Fala assim Por que você vai Comprar uma arma Dessa por 1500 dólares Você pode ter Um R15 por 600 500 700 Que é mais preciso Que isso Entendeu No meu caso É colecionismo Eu gosto Eu gosto do mecanismo Eu gosto de pôr na mão Comparar com AK Nossa realmente Isso é cópia de AK É a minha A minha cachaça Vocês me conhecem Mas Eu queria mostrar Basicamente pra vocês A questão do gatilho De inverno Porque recentemente Teve um problema Eu não sei Parece que tem polícia Que tem isso ainda Foram devolvidas As do Rio de Janeiro As de São Paulo Mas parece que existe Cara Gatilho de inverno No Brasil Não é pra latina E a galera Nem sabe Acha que é um defeito Sabe E a galera Que fabricou Era só ter botado Um pingo de solda O segundo parafuso Travando Sabe Porque um bagulho Roda de um lado pro outro Me ajuda Me ajuda A falar bem Sabe Eu não boto O defeito O defeito Tá lá Eu só tô comentando Ele Tá aí a reportagem Do Paulo Oliva Tô deixando o link Pra vocês É uma boa sorte Tem opções De gatilho De inverno Não é uma coisa De ir brasileiro Eu sei Mas talvez Pra argentino E chileno Naquelas áreas Dos Andes Funcione Eles não tem a necessidade Tem a opção Do R15 Como eu mostrei O gatilho de inverno O Dini Stoner Da década de 60 Velho Titio Titio Egeninho Rocha Não era brincadeira Não O cara Era bom Mas é isso aí É só o vídeo Do gatilho de inverno Se eu tivesse falado Um minuto e meio Dava Mas eu estendi Como sempre Valeu galera Um abraço